E as centrais sindicais também estão se articulando em Brasília para evitar mudanças na medida provisória que criou o Programa de Proteção ao Emprego, PPE. Na volta do recesso parlamentar, em agosto, a medida será discutida pelos senadores e deputados. Até agora foram apresentadas mais de 170 emendas à proposta, criada pelo governo para evitar 50 mil demissões nos próximos 12 meses. E o PPE está entre os temas de hoje do comentário do economista Guilherme Mello. Vamos ver. O plano de proteção ao emprego, ele não tem um impacto extremamente negativo nas contas fiscais, como se poderia esperar, ao contrário, ele pode até economizar dinheiro para o governo e, ao mesmo tempo, busca preservar o emprego e a renda dos trabalhadores. Evidentemente que esse plano só vai ter sucesso caso ele venha junto com outras medidas de recuperação econômica. porque ele é um plano, digamos assim, de curto prazo, ele é um plano emergencial para evitar demissões. Mas, caso a economia permaneça em recessão por um tempo demasiadamente longo, esse plano não vai surtir efeito por todo esse período. Portanto, é imperativo, é muito necessário que a economia volte a crescer no mais tardar até o final desse ano, começo do ano que vem. Diante do aprofundamento da desaceleração econômica, o governo teve menos receitas do que ele esperava. Sendo assim, o resultado fiscal dele, ou seja, o equilíbrio entre receitas e despesas, foi fragilizado e ele não vai conseguir alcançar a meta que ele mesmo estabeleceu no início do ano. Essa admissão é uma concessão à realidade dos fatos, certo? O governo gostaria que não fosse assim, no entanto, a redução das receitas obriga o governo a reduzir a sua meta fiscal. O câmbio brasileiro tem passado por uma desvalorização já há algum tempo. Recentemente ele tem encostado em R$ 3,30, R$ 3,40 por dólar, o que mostra uma desvalorização da moeda nacional que, na realidade, se por um lado ela é positiva, porque ela incentiva os nossos exportadores e diminui as importações ao aumentar o preço dos produtos importados, ao mesmo tempo ela tem a sua faceta negativa, porque os produtos importados são cotados em dólar e com a desvalorização do câmbio eles chegam aqui mais caros, o que pressiona a inflação. Se nós quisermos retomar o crescimento, nós vamos precisar aprender a conviver com uma taxa de câmbio mais desvalorizada.